Um goleiro de Sampaio, correio usado em 2019, com esse Noroeste que se brincar está tampando aqui atrás, caixa. Modelo só cinza, cheio de firulas, e aqui aparece um pouquinho de amarelo, sensacional, sensacional. Na manga, para dar o choque, as cores do Sampaio. O tubarão, dessa vez, ele não é sublimado na camisa, não é aplicado. Ele é um pedaço de plástico, bem grosso, na camisa, que ficou fantástico. Adoro essas três listras aqui, cada uma de uma cor. Quando a gente vira, olha o X da caixa, que eu falei que é caixa, então esse modelo é 2018, antes do Bolsonaro, que a caixa pagava tudo. Aqui, o tubarão, solitário, no meio do mar, do número, gosto. E atrás, não tem aquelas firulas da frente. Adoro a manga, vocês já viram aqui outras camisas do Sampaio de 2018 com essa manga. Mas esse toquezinho amarelo fez essa camisa ser especial. Quero! É isso aí. Muito obrigado.